É o Pitê que tá no beat, DJ Coringa MPC Hoje eu liguei pra Vanessa, mandei mensagem pra Ana Que é dia de bailão, chegou o final de semana Vem jogando a rabeta, vem jogando sua potranca Na onda da balinha eu gosto mais do que Ana Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala, bala, bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala, bala, bala que bate a onda Chacoalha a garrafa verde, chacoalha a garrafa roxa Chacoalha a garrafa azul, hoje que eu te pego moço Chacoalha a garrafa verde, chacoalha a garrafa roxa Chacoalha a garrafa azul, hoje que eu te pego moço Eu que sabotei o copo dessa piranha Piranha, piranha, piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala, bala, bala que bate a onda É o Peter que tá no Peter, DJ Coringa, MPC Hoje eu liguei pra Vanessa, mandei mensagem pra Ana Que é dia de bailão, chegou o final de semana Vem jogando a rabeta, vem jogando sua potranca Na onda da balinha eu gosto mais do que Ana É o que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala, bala, bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Chacoalha a garrafa verde, chacoalha a garrafa roxa Chacoalha a garrafa azul, hoje que eu te pego um moço Chacoalha a garrafa verde, chacoalha a garrafa roxa Chacoalha a garrafa azul, hoje que eu te pego um moço Eu que sabotei o copo dessa piranha PIRANHA, PIRANHA, PIRANHA Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala, bala, bala que bate a onda Onda, 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 onda Bala que bate a onda Onda, 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 onda Bala, bala, bala que bate a onda É o PT que tá no beat, DJ Coringa, MPC